Começou hoje em Brasília o Seminário Nacional sobre a Regulação em Terapias Celulares realizado pela Anvisa. Durante o encontro, técnicos do governo, cientistas e representantes do setor privado discutem as perspectivas para o uso de células humanas em tratamentos de saúde. Transplante de medula óssea e de córnea enxertos de pele. Essas são algumas das técnicas em que já são usadas células em tratamentos médicos. A Anvisa discute agora no seminário realizado em Brasília uma regulação para tratamentos que envolvam também a manipulação celular. A grande promessa terapêutica das células-tronco é que a gente consiga regenerar, substituir partes do nosso corpo como a gente troca partes defeituosas de um carro. Então, se você tem um infarto, se você conseguir regenerar o músculo cardíaco, se você tem um problema de fígado, regenerar esse fígado e assim por diante. Uma doença neurológica, uma doença de Parkinson, Alzheimer, a gente produzir células sadias do cérebro para que elas possam regenerar aquele cérebro, aquele sistema nervoso doente. As pesquisas de manipulação celular dão uma perspectiva de tratamento para inúmeras doenças. A criação de um marco regulatório sobre o tema visa garantir a segurança desses procedimentos. Como isso é uma área em desenvolvimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo, se você agora já puser regras muito rígidas, a gente pode dificultar o progresso dessa ciência. Então, a gente tem que encontrar uma medida em que a gente possa seguir com a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, assegurando o máximo possível a segurança dos pacientes. Uma das propostas em discussão é que seja criado um comitê com representantes da Anvisa e da sociedade civil. Existe, sim, a possibilidade de que a gente, para poder regular esse tema, nós precisemos contar com o expertise, não só dos técnicos da Anvisa, mas de um comitê ou uma Câmara Técnica de Regulação, como existe, por exemplo, para medicamentos. Então, isso é uma possibilidade, mas ainda não existe nenhuma definição de composição dessa Câmara Técnica, como ela vai funcionar, porque isso ainda é fruto de um amadurecimento dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá.